Isso aqui eu posso fundir aí com... Essa aqui eu não quero. Eu não quero comprar nada. Sabe o que acontece? Que? Todo cartão que ele tinha aqui, quando eu ia comprar, ele dizia Ah, você tem que renovar aqui o... Vou guardar esse tijolinho. Qual que você vai guardar? Mostra aí. Está em seguida. Ah, é? O negão não pode usar quando for lá? Mãe, você parece muito perigosa com essa tesoura na mão. Mostra aí. Joga pro alto assim, como se fosse confete. Confete! Guarda pra jogar no carnaval, mãe. E você joga no pessoal que passa aí do lado. Aqui nem tem carnaval, né pai? Hein? Esse ano o carnaval a gente vai estar lá na casa do sábado. Vamos, vamos, vamos no desfile de carnaval? Eu, você e papai? É. Vamos? Eu compro aqui a bancada pra gente lá. É pra onde? É desfile de carnaval. É. 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 Vou deixar o grande. Vai me prender. Vai me prender. Vai me prender. Vai me prender. Mostra aí pra gente. Quantos pedaços de cartão que sobraram. Isso gerou uma reclamação. Mas o pessoal tem que ver.